Disco Oi gente, no editorial de hoje eu vou mostrar para vocês os novos modelos de sapato que eu desenhei com exclusividade para o Lula. Para um visual mais festa, invista na tendência PB que continua em alta e combine vestido fluido com sandália preta de veludo com verniz, chique, moderno e atemporal. O Oxford é uma ótima opção para quem busca conforto, mas gosta de seguir tendências. O brilho da calça metalizada e do tricô de lurex deixa um look ainda mais descolado. O slipper estampado é perfeito para quem gosta de usar nas produções. Combine com calça da mesma estampa e brinque com sobreposições de tricô. A Annabelle em veludo tem o ar invernal. Use com saias para alongar a silhueta. Gostaram? Então venham conferir a coleção. Gostaram?